Com o fim do verão, os comerciantes e ambulantes também têm que se adaptar à nova estação e ao clima que vem com ela. No outono, a incidência de chuvas aumenta, o que faz os ambulantes procurarem outras fontes de renda. Estamos entrando no outono aí, temos também que procurar outro meio de vida, porque a chuva vai vir, entendeu? Então, praia agora também vai enfraquecer um pouco, então temos que procurar outro meio de sobrevivência. Quanto mais a gente procurar outro meio também pra se manter, melhor, né? Carteira assinada, pra quando trabalha assim, um dia assim, um dia não, de segurança. Fortalece a gente, né? Porque também depende só de praia, também agora, não é um modo de vida agora. Eu já tenho meu emprego fixo, né? Eu trabalho final de semana e feriado. Quando eu tenho a oportunidade de trocar o serviço lá com um colega, eu estou aqui nos domingos e sábados. Quando chega o verão, é outra história, né? Mesmo chovendo, mas dá um peçazinho, mais pouco, mais dá. Agora, inverno, é osso duro. Aí, é que nem eu tô falando pra você, é só eu trabalho de empreendedor, faço os biquinhos e tal, e vou levando por aí, né? Apesar da nova estação, aqui em Lauro de Freitas, o sol continua marcando presença, o que alimenta a esperança dos ambulantes. Tá bom demais, tá parecendo até que o verão que tá começando hoje, tanto calor que o verão que tá começando hoje, tá bom demais, velho. Por um caso, chover, final de semana, meio de semana, abriu o solzinho, a gente tá na praia vendendo o queijinho, né? Então, pra gente, não tem verão aqui, não. Aqui, verão o ano todo. É maravilha. Claro, eu sou igual o Teio, eu tenho pessoas assim, eu tô assim pro sol. Chuva, lá pro interior, pra o pessoal fazer roça por lá. De qualquer forma, tem que dar uma chuvinha também, pra refrescar aqui, né? Mas, mais só do que chuva. Música 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 Música